O Centro de Inclusão e Reabilitação está realizando um processo seletivo para a contratação de jovens aprendizes. E este ano, a seleção tem novidades. O programa Jovem Aprendiz é um projeto amparado pela Lei da Aprendizagem para capacitar tecnicamente os jovens para o mercado de trabalho. E a Sibeli faz parte dele desde 2021. Ela trabalha no Centro de Inclusão e Reabilitação em Belém. Nós aprendemos a cada dia novos conhecimentos, nós aprendemos habilidades que vamos desenvolver a parte superante nossa vida toda. E foi muito gratificante. O CIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às pessoas com deficiência visual, física, auditiva e intelectual. O ingresso no mercado de trabalho como jovem aprendiz pode ser a porta de entrada para uma carreira profissional. Bem sucedida. Esse ano, nós começamos a receber currículos de candidatos jovens e adolescentes para concorrer ao programa Jovem Aprendiz. Vamos para a terceira etapa desse programa e 90% dos nossos jovens são absorvidos depois que o programa termina. A Raiane atua no setor de atendimento do CIR e fala como foi transformador fazer parte do quadro de jovens aprendizes da instituição. Eu cresci, amadureci bastante profissionalmente e também humanamente, né? Porque aqui a gente lida com vários usuários de pessoas, pessoas que moram no interior, pessoas de baixa renda, né? Então, assim, tem várias, tem uma história por trás, né? De cada usuário. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Humanizado. E para 2023, um novo processo seletivo para o programa Jovem Aprendiz do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação está aberto e com novidades. Esse ano, nós também vamos incluir jovens e adolescentes PCDs na contratação do programa Jovem Aprendiz. Ele precisa estar no ensino médio ou ter terminado o ensino médio e ter a idade entre 14 a 24 anos de idade. As inscrições seguem até o dia 30 deste mês e os interessados devem enviar currículo exclusivamente para o e-mail seir-bancodetalentos.org.br